Eu sou Célio Moraes, mãe de santo no Centro Espírita Nossa Senhora da Guia, há 23 anos. Nossa casa procura trabalhar em cidadania através da religiosidade. E com isso, nós temos três coletivos que nasceram na casa e que trabalham a questão das mulheres com o grupo das Marias. Esse grupo que foi idealizado pela Pombagira Dona Maria Gatiço, a qual endereço os meus respeitos. Esse grupo trabalha em nós, mulheres, em todas as nossas questões e potencialidades. Temos também o grupo Que Querer, que trabalha criança, adolescente e jovens, estimulando caminhos no aprendizado, caminhos para uma educação inclusiva e libertadora. Temos também o grupo Sentinelas da Aldeia, que trabalha toda a questão LGBTQIA+. E é muito importante para todos nós sermos contemplados com esse diploma do Neva Studer. É sinal que mais um farol está se fazendo na nossa estrada, dizendo para todos nós que estamos no caminho certo. O caminho de uma religião de ancestralidade que realmente nos liberta e nos prepara para um futuro com igualdade e uma socialização muito maior e inclusiva para todos nós. Meu Saravá e o meu Axé. Então, é olhando para uma dona Vaste Silva, já centenária, e com todas as dificuldades, com todos os transtornos que o tempo acarreta na nossa matéria, ela não poupou esforços para estar aqui nos aprilhantando. Então, perante a todos vocês, humildemente, eu peço a bênção, a Mãe Vaste, a bênção. Que seu Orixá nos abençoe a todos. E eu agradeço a presença de cada mãe, de cada pai, do Orixá de vocês, dê a cada um de vocês muita saúde e paz. E a todos vocês, o meu Saravá fraterno, Axé. Que seu Orixá nos abençoe a todos. Obrigado.